Questão financeira, né? Vamos dar uma refletida aqui no assunto. O André Sandri está chegando, o André Sandri fala no quadro Educaso. Vai lá, André Sandri, contigo agora. Boa tarde. Muito boa tarde a você aqui do Balanço Geral. Muitos de nós carregamos crenças negativas sobre dinheiro e finanças desde a infância. Influenciados por experiências passadas, ou familiares, ou até mesmo pela sociedade. Essas crenças podem se tornar obstáculos para o nosso sucesso financeiro. Nos impedindo de alcançar os nossos objetivos e viver uma vida mais próspera. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é identificar essas crenças negativas. Reflita sobre o que você aprendeu sobre o dinheiro ao longo da vida. E observe se essas crenças estão te influenciando em suas decisões financeiras no presente. Em seguida, questione essas crenças. Será que elas são realmente verdadeiras? E será que elas ainda fazem sentido para você hoje em dia? Muitas vezes percebemos que essas crenças são baseadas em mitos ou conceitos muito ultrapassados. Uma vez que identificadas e questionadas, é hora de substituir essas crenças negativas por crenças mais positivas e empoderadoras. Em vez de acreditar que dinheiro é difícil de ganhar, acredite, o dinheiro flui facilmente em minha vida. Em vez de você pensar, investir é arriscado, acredite que investir é uma oportunidade de crescimento e segurança financeira também. Para fortalecer essas novas crenças, é importante sim você tomar atitudes mais concretas em direção aos seus objetivos financeiros. Faça um planejamento financeiro, estabeleça metas claras e busque conhecimento sobre investimentos e educação financeira. Quanto mais você se envolver com as suas finanças, mais confiante e empoderado você se tornará. E eu, aqui na Educas, quero te ajudar. Em nossas redes sociais, que é o arroba Educas Educação Financeira, nós temos muito conteúdo a este respeito. Lembre-se de que mudar crenças financeiras negativas não acontece da noite para o dia. É um processo, sim, contínuo de autoconhecimento, autodescoberta e, claro, de aprendizado. Então, seja paciente consigo mesmo e celebre cada passo dado na direção de uma mentalidade financeira mais saudável e positiva. Quando quebramos o ciclo das crenças negativas, estamos, sim, abrindo caminho para uma vida financeira mais próspera, com mais equilíbrio e muito mais tranquilidade. Acredite em seu potencial para, sim, criar uma relação positiva com o dinheiro. E perceba como essa mudança de mentalidade vai, sim, transformar a sua vida. Você é capaz de conquistar a prosperidade financeira que merece. Te desejo muito sucesso financeiro. Até a próxima! E até a próxima!